Vamos pras 20 vitórias. Isso aqui é o que? Eu vou montar meu deck? Qual que é a fita aqui? Ah, vou montar meu deck. Ah, tá todas as cartas liberadas. Qual que é o melhor deck? Já fizeram o melhor deck pra ganhar uns 20 vitórias? Deve ter lá no YouTube, né? Vamos ver. Melhor deck para 20 vitórias. É a Black que vende tudo. Tem 80% de desconto em eletrodomésticos. Busque por Black Friday em Casas Bahia e baixe o app. É, na Black Friday você já sabe. Sem dúvida, Brastemp. Salve, salve, rapaziada. Só queria ver o deck, mano. Tá. Esse deck aqui. Então tá, vamos lá. Você... É, vamos dar ordem, né, mano? Vamos dar ordem, senão eu vou ficar perdido, porco. Aí, você... Que caraca aqui é? Você, mano? Você. Você... Cadê? Você... Você... O outro eu já botei. Você... Você... E cadê o outro? E você? Deixa eu ver se esse deck é bom mesmo. Tô confiando no cara do YouTube aqui, hein, mano? Confiando no cara das 20 vitórias aqui do YouTube, mano. Se o cara... Vamos ver se o cara... Ganhou, Paulinho? Ganhou ou não ganhou? Se tiver ganhado, apanhou. Vai apanhando. É bom. Tá. Vou começar com você aqui. Aí, a gente joga uma bola de fogo aqui, que dá valor nas duas cartas dele. Aí, ele deu mole pra caralho. Aí, ele deu mais mole ainda, que ele usou o poder da rainha. Nossa, esse daqui, se a gente perdesse a primeira partida aqui, eu paro, hein, rapaziada? Vou jogar aqui. Vou dividir os porquinhos. E aí, ele se lascou, né? Essa primeira aqui tá fácil. Essa aqui já... Provavelmente o cara já até desistiu, velho. Não tem muito que ele faça aqui, não, na moral. O cara já desistiu, já, pô. Beleza, primeira vitória pra nós. Suave. Proplayer de Clash Royale, rapaz. Me respeita nesse jogo, pelo amor de Deus. Tá maluco. Eu, hein. Ah, é. Deixa eu botar lá no... Deixa eu tirar um print. Baita print, meus amigos. Vou postar lá no... Lá no YouTube, eu me chamo na rapaziada. Criar. Postagem. Qual que é aqui? Beleza. Responde para arrabar. O canal... O canal... Caralho, você nem eu não escrevi mais o bagulho. O canal vem games. É isso. Deixa eu ver se é isso, meu. Fechou. É isso. Mais casaco da vitória. Ai, ai. E aí... E aí... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vai deixar bater ou jogou a rainha? Deixa bater. Entendi. Salve boca de sua vela, salve minha rapariga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Aí jogou só o fino Caralho, o cara tá nervoso, velho Tá, aqui eu vou levar, mano, não tem como ele segurar ali não. Vou jogar pra esse lado aqui, ó. Ainda não sei se esses heróis nem não. Ah, se é nível... nível 3 ainda? Herói só nível 14? E aí, Dani, não. Quanto que você vai escorregar esse primary pra nós? Desumilde. Como é que tá o áudio, Cintia? Ficou bom? Tá de boa? Dá 2 barra 0, hein? 2 barra 0, rapaziada. Falta só mais 18. É isso. Foco, força e fé em Deus. Quando o Gaulis deixar a porra... Caralho, ele já foi mais humilde, velho. Caralho, tá maluco. Participei do nascimento do teu filho, irmão. O Gaulis participou do casamento... do nascimento do teu filho? Duvido. Duvido. Duvido que ele tenha participado. Desumilde. Caralho, eu acho que ele tá com o mesmo deck que eu, véi. Caralho, eu acho que ele tá com o mesmo deck que eu, véi. É o meu moleque. É a vida, né, Zé? Pronto, aumentei. O microfone tá muito longe. O microfone tá em cima da minha boca. Será que a cara parou? Desistiu? Ih, o alemão desistiu, véi. Também, né? Depois da última jogada que ele fez lá, toda cargada. Deu mole. Então, com isso, seguimos nossa empreitada aí. 3 barra... 0. Faltam só mais 17 vitórias. É isso. Foco, força e fé, irmãos. Vambora. Porra, esse desafio é bom. Ah, e só porque eu ia falar que é bom porque tem dinheiro pra caralho. Filha da mãe, não tinha dinheiro agora. Desumilde. Preciso de dinheiro. Quero dinheiro, cara. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Seu filho daqui, você não passa mais nem por um... Caralho, cara. Tá gastando em lixira, hein, véi. Esse cara é muito emocionado, véi. Calmou, mano. Pra que gastar tanto em lixira assim, tá ligado? Nem precisava, véi. Já que ele gastou lixira pra caralho, eu vou gastar também, mano. Tá bom. Ficou melhor? Assim tá bom? Quer que muda mais alguma coisa? Fifinha, Danilão. Fifinha tá... Cara, falar pra você que eu tô meio assim pra jogar Fifa. Os caras fizeram uns bagulhos no Fifa lá. Mopaia, véi. Tu tá jogando? Ou tu tá acompanhando? Sei lá. Os caras botaram... Você tem que jogar um bagulho pra classificar pra Weekend, pra poder jogar Weekend. Aí é triste, né, véi. Aí, porra, mano. Faz sentido, não. Tu compra o jogo pra se divertir, pra jogar uma casualzinha pra... Tá ligado? Os caras botam mó dificuldade pra você, véi. Aí. Bom jogo, mano. Isso aqui não leva mais nem a pau, véi. Tá maluco. Pior que tá zoado, véi. Não gostei da modificação que os caras fizeram esse ano, não. Vou jogar bola de fogo ali, beleza. Vou jogar maga elétrica. Não, tá bem. Vou jogar aqui. Sim. O bagulho é jogar de boa, mano. Vamos com calma que a gente leva esse bagulho. O bagulho é jogar de boa. Não volta não, Lemão. O que você tá voltando, Zé Ruela? Vai pra frente, porra. O cara já bateu o desespero ali já, mano. Hum, é bom o jogo. O cara gastou bola de fogo, velho. Sabia que não podia gastar bola de fogo aí. Aí ele deu mole, né, meu parceiro? Fala, Vinizinho. Como é que você tá, mano? Tranquilo? Tamo os quanto? 4 barra 0? Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tamo igual o Corinthians, Danilão. Quando embalou, foi. Aí desembalou, aí fodeu. Obrigado. Boa sorte. Nossa, aí eu dei um valor do caralho nessa bola de fogo dele, hein? Puta que pariu. Mas que merda, hein? Uau, uau. Puta, nem a puta de uma... bola de fogo. Uau. É, esse daqui vai dar uma lascada pra nós, hein, mano. Sabe por que vai dar uma lascada? Porque eu me ferrei naquela bola de fogo, mano. Dei muito valor naquela bolinha de fogo dele. Mas eu confio, ainda dá. Ainda dá! Só acaba quando termina esta merda, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Puta que... Não! Não! Valeu, Didizão, tamo junto, seu gostoso. Dei mole mesmo, véi. Eu não... Ai, caralho. Sabe aquele bagulho que você fica com muita coisa pra ver? Aí, quando eu me liguei que eu conseguia levar com a bola de fogo... Ai, me lasquei, véi. Mas tá bom. O importante é que importa. É, foi aquela bola de fogo lá no começo, véi. Aquela bola de fogo lá no começo eu dei muito valor pro cara, véi. Mas tá bom. Vou jogar aqui só pra ver o que que vai dar. Vai deixar mesmo? Ah, o cara deixou bater, véi. Nossa, vai tomar dano, hein, meu parceiro? Nossa, irmão. Aí, o que que você tá fazendo da sua vida, cara? Que isso? O cara deixou... Nossa. Ah, eu não entendi, não. Qual que foi a jogada dele? Eu, hein. Deu mole pra caralho. Deu mole pra caramba. Ih, o cara já desistiu já, mano? Ih, o cara desistiu já, rapaziada. É isso, mano. Vambora. Mais uma pra nós. 5 barra 1. Não entendi, não, mano. Os caras desistem muito rápido. Eu, hein. Que isso, bicho. Tem pra que isso, não, mano. É isso, rapaziada. 5 barra 1. Faltam só mais 15, hein? O problema é que faltam 15. Se eu perder, vai faltar 20. Aí é foda, véi. Obrigado. Opa, obrigado. Boa sorte. E aí, alemão. Boa. Deu mole. Ai, bola de fogo gostosa. Ai, bola de fogo gostosa. E aí, bola de fogo gostosa. É, não foi das melhores defesas, mas... O cara gasta o lixo pra caralho. Eu vou jogar essa aqui só pra rodar, porque ele já vai bater double ali. Filho, se você ataca por um lado, você não defende o outro. Esse é o ponto. Só isso, mano. Fica tranquilo. Matar aqui... Matar aqui... Matar aqui... Ai, ai... Eu falei, mano. Deck de lava round, véi. Ou ele ataca de um lado ou ele defende do outro. Meu deck consegui atacar os dois lados ao mesmo tempo, filha da puta. Fala alguma coisa... Fala alguma coisa aí, seu lixo. Ficou quietinho, mano. Ficou quietinho agora. É isso que eu faço. Eu faço o nego ficar quietinho. Meu caralho. Tá tirando? Me respeita nessa desgraça. Tem o régua de balão. Ah, mano. Nem é tão assim não, mano. O cara não tinha muita coisa pra fazer ali não, véi. Eu sabia que quando ele levou uma torre, ele ia levar outra. Ele ia atacar pra levar outra, na real, né? Ah, vai ter bola de fogo também. Só que é aquilo, mano. Os caras não tem como fazer... Nossa. Pegou a fúria. Pegou nada. Pensei que tinha pego, véi. A gente vai dar bastante dano ali. Puta que rapariga safada. Ativou a torre, mano. Sem vergonha. Sem vergonha, cara. Tá, esse daqui será que tem... Lava no deck? Será, mano? Falei poderoso. Boa noite, mano. Como que você tá? Você tá tranquilão? Só de boa na lagoa? Ah, vamos levar ali. Nossa, que que ele... Que que ele fez, véi? Nossa, que que esse cara fez, véi? Tudo bem que era pra eu ter atacado do outro lado, né, mano? Mas dei mole. Viajei no rolê, véi. Por que eu vou atacar daquele lado lá? Não, não faz nem sentido. Faz nem sentido eu atacar daquele lado lá, véi. Isso aqui ele vai levar. Não tem como eu fazer muita coisa, não. Não tem como eu fazer muita coisa. Não tem como eu fizer. O que é isso? Caralho É que eu dei mole, mano Puta, que bosta, véi Ai, tá bom, mano Ai, 5 barra 2, mano Agora só vamos perder Não, 6 barra 2, agora a gente vai perder Vai voltar pra 0 barra 20 E aí vamos mais ato de novo, que legal Eu tinha parado, pô Tinha parado, parei por 2 anos Comecei a fazer live essa semana Ah, bem moleque o meu Agora é a hora, véi Enfrentar o mesmo deck que você Ah, não, não é não Não, não é não Não, não é não Não, não é não Hum, bom não tá Mas não tá tão ruim também Mas não tá bom Poderia tá pior Poderia, mas não tá ruim Mas também não tá bom Nossa, o bicho tem muito bagulho elétrico no deck dele, véi Pra que tudo isso, irmão? Caralho, cara tá gastando pra caralho, véi É porque o deck dele roda mais rápido também É porque o deck dele roda mais rápido também O deck dele roda muito rápido Tipo, eu não tô jogando mal, tá ligado? Mas tá difícil chegar lá, vem Tipo, eu não tô jogando Meu herói que vai salvar o jogo, isso sim Vou começar a dar a bola de fogo lá, velho E aí E aí E aí Ai, cara Eu tava tão preocupado com a esquerda Que eu nem vi a bosta da direita, velho Isso que é foda, mano Tu começa a tacar de um lado Você só fica cego daquele lado, velho Tu não vê mais nada Não vê mais nada Daqui a pouco o cara já levou o bagulho do lado direito Aí é triste, velho Aí começar tudo de novo Aí é foda O Valorante tá diferente, hein Que Valorante? Tá aparecendo o Valorante na live? Tá não, pô Botei Clash Royale? Botei não? Tá Clash Royale, pô Sei que tá doidão Eu, hein Tá chapado de Coca-Cola, meu parceiro Respeita Vou tentar de novo com esse deck Mas se não der A gente testa outro deck Nunca A Madalena só tá Trancada lá Ela é minha escrava Isso aqui é foda, mano Começar tudo de novo Nossa, eu devia ter jogado bola de fogo, né Tudo bem Faz parte Como assim, rapaziada? Sério mesmo que tá Valorante? Peraí, deixa eu botar de novo aqui então Peraí Botei Clash aqui, mano Vamos ver Tinha que escolher um lado pra sacrificar, né É, tá Clash aí, véi De qualquer forma Eu mudei aqui de novo Espero que atualize agora Mh, 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 mh Mh, mh, mh Puta que pariu Ué, já reseta isso daqui Porque isso aqui já foi, já, véi Isso aqui eu errei demais, mano Parabéns, Vinicius Parabéns Por que parabéns? Porque você é uma mula Demora pra caralho Será que eu perco três seguidas e comer de novo? Na primeira Na primeira já perdi É foda Pior que eu dei muito mole, mano Era só eu ter usado a bola de fogo ali na Mh, mh, mh Oh, baby, me leva Mega cavareiro Hum, mh, mh Nossa, mega storichino, hein Meu parceiro Vamos ver essa bola de fogo ali Não, nem precisa Agora não Where is the princess? Oh yeah, nice, man Nice Very good, very good Esse jogo me deixa puto Pelo jeito não mudou depois desses anos A essência do pai nunca muda, rapaz Vocês tem que entender que o pai nunca foi personagem Vocês podem ver Tem um monte de personagem aí Que faz live Os caras Ah, não sei o que Mas se você desliga a live Os caras Tá ligado? Eu sou eu mesmo Se você me encontrar na rua Eu vou ser retardado assim Se... Nossa, o que você fez, irmão? Eu sou eu, tá ligado? Nossa, o cara tá Literalmente se matando Pra levar uma torre, mano Entendi Ah, log bait do cara Foi meio... Foi meio merda Deck do cara Todo estranhão, velho Nada a ver Enfim, um barrão Estamos aqui de novo Que sonho Te encontrar na rua Que isso, cara Falando de semana A hora que eu vou aí Te dar um beijo na boca É, gostoso pra jogar contra Isso aí foi fato Eu acho que ele nem usou Todas as cards que ele tinha no deck, mano Eu não vou jogar bola de fogo ali Ainda não, mano Vou jogar aqui só pra Puta que pariu Que triste, hein, mano Ele vai jogar o... Achei que ele ia jogar o corredor Mas tá bom Porra, maguinho no deck É triste, hein, velho Nossa senhora Olha esse deck Meu Deus do céu Animal de teta Ainda mais não vai ganhar ainda Fica tranquilo, rapaziada Não criamos pânico Relaxa O deck de corredor vai levar uma torre Vai ficar fraco Pra levar a segunda Fica tranquilo Tá tudo Tudo pensado Tudo controlado Ai, eu errei a bola de fogo Puta que pariu Aí você é uma jumenta, Vinícius Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Aí não tem Cristo que te ajude A ganhar essa porra Aí eu me fudi Calma, 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 calma Tem jogo, tem jogo Calmou Ei Relaxa que o pai tá aqui online ainda, hein O pai tá online roteando Fica tranquilo Vou fazer o seguinte Vou jogar você aqui Aí A gente segura aqui Né, não vamos segurar essa porra aí não, velho Segura, boa O problema é que ele vai jogar um mago Eu sabia que ele ia jogar um mago O problema é esse mago, velho Mentira que ele... Nossa senhora Que car... Caralho, ela dá tanto... Ela dá tanto dano assim Cara, eu achei que eu ia levar três coroas dele lá, velho Que eu ia levar as três coroas dele Mas ela dá tanto dano assim, velho Porra, minha torre tava com trezentos e pouco Ela conseguiu matar minha torre, mano Não é possível isso não, velho Aí, ó Aí, ó Vocês tão me confundindo aqui, caralho Aí, ó Fiquei lendo o chat aí Já, já Se eu perder essa aqui é culpa de vocês Pô, mas eu errei a bola de fogo ali E tem essa, velho Se eu tiver... Ah Dá uma pategane também Eu acho... Eu não achei que a desgraçada ia dar trezentos e pouco de dano Tá ligado? Eu sabia que ela ia acertar ali Mas eu não imaginava que ela ia dar trezentos e pouco de dano não, velho Não, fala sério Nossa, o cara gastou um gelo Puta que pariu O cara gastou um gelo e ainda errou de congelar a torre Meu irmão Aí você tá de sacanagem com a minha cara, velho Aí você tá de brincanagem com a minha cara, né, meu irmão Puta merda, hein Será que ele desistiu? Eu desistiria Depois disso daqui? Agora eu aprendi Agora eu jogo bola de fogo Jogada de pro play Mano, olha isso aqui O cara tá jogando, velho Meu Deus, fala sério, velho Vou usar a bagulha da... Mano Não faz sentido a jogada desse cara, velho Não faz sentido esse cara tá aqui nesse desafio Pelo amor de Deus, mano Tá de sacanagem com a minha cara Um animal desse aqui jogando Crash Royale Tinha que ser exilado É mal bom quando você joga contra noob, mano Boa jogada Não vai jogar nada? Não vai jogar nada? Ah, bom Nem foi meio tarde pra jogar, né Mas tá bom O importante é que você jogou alguma coisa Meu Deus do céu, Brasil O que esse cara tá fazendo da vida dele? Meu Deus Não, vou guardar a bola de fogo ali Ah, nem foda que o cara fez isso, velho Nossa, o cara não fez isso não, velho Meu Deus do céu Nossa Mano, mentira que o cara... Ah, eu vou levar essa torre só por dignidade, mano Ah, eu vou Pelo amor de Deus O cara não usou um gelo numa torre com 31 de vida Não é possível, velho Não é possível que o alemão fez isso, mano Tenho encantado no Clash Verdade, mano É bem pickpye encantado mesmo Verdade, pode crer Cara, não é possível, mano E aí, Alcântara? Como é que você tá, meu queridão? Tranquilão? Caraca, velho Eu não sei se a gente jogou com a pior pessoa do Clash Royale Ou O deck mais estranho do Clash Royale Eu acho que foi uma mistura dos dois A pior pessoa com o pior deck Porque, pelo amor de Deus O que que é isso, irmão? E aí, Guizeira? Oxi O que que é isso, cara? E aí, Guizeira? Como é que você tá, mano? Boa noite Desde a Frontline é das antigas, hein, mano? Joguei DBD esses dias, mano Cultis Cultis Lunatic Obrigado por seguir a live aí, mano Tamo junto Seja bem-vindo Todo amor E prosperidade na sua vida É O cara não faz sentido nenhum, velho Botei botão aqui, ó Ó, Black Friday, rapaziada No Mega Jogos, hein Quem quiser aproveitar lá Acho que o cara desistiu, mano Ou ele tá perdendo mesmo Não sei Talvez ele tá perdendo de propósito Pra resetar também Pode ser É uma possibilidade Porque não faz sentido Acho que o cara tava resetando Ó Ó Sabe por que que eu acho que o cara tava resetando? Porque ele jogou uma Uma Fire na Torre do Rei Ele jogou O... A cabana Lá atrás da torre A cabana do Do Goblin lá Não faz sentido Isso não é jogada de De pessoa que tá tentando Ganhar, mano Tipo Pô, você vai jogar Por que que você vai jogar a cabana Lá atrás da torre, velho? Começar com os porcos aqui Dividindo Será que os dois levam A mesma quantidade de dano Na torre? Vamos ver Eu joguei dois porcos Pra cada lado Eles teoricamente Tem que jogar Tem que dar o mesmo dano Deram o mesmo Deram o mesmo dano Muito bom Muito bom, Supercell Você pensou em cada detalhe Muito bom Jogo muito bem feito Parabéns, viu? Muito sucesso no seu jogo Orgulhoso de você Ih, mano Acho que o cara Sei lá, velho Pegamos os caras Que eu acho que estão entregando Aí, velho Porra Quero 20 pessoas entregando Eu quero 20 pessoas Entregando Partida no Clash Royale No meu escritório Agora Imagina Achar 20 pessoas Entregando partida No Clash Ih, puta Ia ser dano Do dano, velho I believe I can fly I believe A gente chegou até Seis Seis Da última vez A gente tá 4 barra 2 A gente não vai chegar Virou passeio É, assim é fácil Continue assim, rapaziada Não vamos reclamar não Vamos levantar a mão E agradecer a Deus aí Muito obrigado Pra essas partidas fáceis Que continuem assim Ah, vou fazer a mesma jogada Vou dividir os porcos Faia Como que você tá, mano? Ué, mano Mais um? Não é possível não, velho Não é possível não, mano Tamo de hack no Clash É isso mesmo? Não é possível que o cara Vai entregar de... Mano, mais um? Caralho O terceiro cara entregando Escutei um amém, igreja Amém Peguei a mão pro céu aqui E agradecer mais uma... Mais um cara entregando Uma partida aí, velho Não tô entendendo O que tá acontecendo Com esses caras não, velho Terceiro cara seguido Que tá entregando, mano Eu, hein De novo Não reclamaremos Agradecemos a mão E obrigado Deus É isso Foco, força e fé Desliga o hack aí Foi mal, rapaziada Aquela hora Aquela hora que deu uma piscada Na live aqui É porque... Tava na... Tava ligando Caraca, não faz sentido, velho Mano, se eu pegar... Se eu pegar mais um cara Entregando Eu danço Macarena aqui, velho Não é possível que esse cara Vai entregar também, mano Puta, rapaziada Não vai ser hoje que vai vir Macarena, hein Tristeza Agora o próximo vem Golem Clone Eu não sei Acho que não é Golem Esse deck não, mano Tá, beleza Vamos, porquinhos Dois cada lado E vamos ser felizes Nossa Agora eu vou ver, gente Aí, ó O cara jogou flecha É porque já ficou nervoso Lá Ficou nervoso Aí já falou Ai, caralho Lascou Joga flecha Tá, a gente tá com deck Bem da hora Pra jogar Deck do cara É suave O problema é só A Valkyria dele E a Mini Pack Vai levar a torre Vai não Pelo amor de Deus Obrigado Tá, ele se lascou Agora Porque ele gastou Lixo pra caralho Ele gastou Uma flecha à toa A gente divide aqui Ele vai fazer Sabe que ele vai fazer A mesma jogada De novo Ah, não vou jogar Bola de fogo Agora não Nossa Senhora Ai, meu coração Véi Caraca Quando eu vejo Umas jogadas Dessa aí Eu juro Que eu fico Com uma dor No coração Calma Vou jogar pra cá Que é mais fácil A gente levar Nossa senhora Essa jogada do cara Eu vou te falar Ele nem tá jogando Mais a A bagaça Que eu esqueci o nome Ele já sabe Que perdeu Não tem nem como Ele ganhar Mas desistiu Não tinha como Ele ganhar Essa aqui não Essa aqui foi suave O cara errou Pra caralho O que a gente errou Nas outras Esse cara errou Nessa Pelo amor de Deus Chegamos na mesma Que a gente tava antes Rapaziada 6 barra 2 Rumo às 20 vitórias Faltam só mais 14 Foco força Fé em Deus Ah vou mandar Boa sorte Pra esses caras Não quero que se foda Boa sorte é o caralho Irmão Boa sorte é o caralho Vem x1 O cara já tá x1 Comigo tá ligado Teczinho de besta Ele tem Castor lixo Pra caralho Tá bola de fogo Eu queria ver se ele tava Com foguete Ou bola de fogo Bola de fogo é suave Eu acho A gente tá com bastante Deca A gente tá com bastante Coisa pra alterar O deck dele Então tá suave Principalmente Quando chegar Double de lixo Tira Tira Sou eu, bola de fogo. Eu devia dividir, né, mano? Nossa! Nossa senhora! Meu Deus do céu, cara! O que foi isso? Será que temos um cara aqui nervoso, rapaziada? Meu Deus do céu, cara! O que é isso, mano? Meu Deus do céu, o cara até desfechou o jogo depois dessa, mano. Não é possível que o cara continue de jogar depois dessa. Pelo amor de Deus! Tá maluco, velho. Nossa! O cara tá em choque, bicho. O que é isso? Tá maluco. Aí, ó, cadê o cara mandando emotizinho agora? Cadê o cara falando os bagulhos? Não fala, né? Ah, Zé Ruela, tá de brincadeira, mano. Nossa senhora! O que que foi essa bola de fogo, cara? Pelo amor de Deus! E aí, Roserá! Boa noite, mano! Como que você tá? De boa nessa sexta-feira, rapaziada? Sextou gostoso! Como é que tá? Mano, tá chovendo aí? Parou de chover, mano. Valeu pra seguir, Roserá! Tamo junto, meu parça! Caralho, velho. Meu Deus, essa bola de fogo que o cara deu acabou com o jogo, mano. Esse é o Gelli. Falar me perdia pra você. Ai, mano. Saudades de irritar aquele moleque gostoso. Olha o Bernard! Obrigado por seguir aí, meu queridão. Sextou com esse churrasco. Caralho, beleza, mano. Faz sentido, mas é... Caralho, churrasquinho da sexta-feira à noite. Tá patrão, hein, pai? Que isso? Nem convida ainda. Mó desomilho. Que pega os quatro? Pega não. Achei que ia pegar. Mas beleza. Agora é minha vez de dividir, né? Essa jogada foi meio merda, hein, rapaz? Meio merda pra não falar bem merda. Jogada do cara foi... Duvidosa. Não, 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 não. Não, 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 não. Duas bolas de fogo leva. Não, 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 não. Perdi. Bom jogo. Será que... Quanto que dá... Quanto que dá... Quanto que dá... Porra, cara. Quanto que dá? Quanto que dá? Quanto que dá? Quanto que é o dano de uma bola de fogo nível 11, mano? Será que 216 de vida ele teria levado? Passar um deck, arena 13. Pô, mano, é muito relativo de passar um deck, tá ligado? Porque depende muito das cartas que você tem, do que você evolui, tá ligado? Porque, tipo assim, eu posso falar, ah, usa gigante, daí seu gigante é nível 1. Então, tipo, não adianta muito. Vai do que você... do deck que você tem, tá ligado? Eu tenho um deck que eu gosto muito de jogar. Que é esse daqui, tá ligado? Você pode ver... Porque eu não sei quais cartas tem na arena 13. Mas você pode tentar colocar, talvez, no lugar da bruxa sombria, uma bruxa, tá ligado? Não sei se o cemitério já tá desbloqueado, mas o cemitério é muito bom. Eu acho que é um deck legal, mano. Vale a pena testar. Então, o cara deu mole, mano. Dava pra ele ter ganho. Então, log bait e rog 2.6, eu acho o deck bom. Mas eu acho que tem que ser um... Tem que ser um cara... O cara tem que saber eu jogar, tá ligado? Tipo, eu não sei jogar de log bait. Eu não sei jogar com deck 2.6, tá ligado? Tipo, eu não consigo, mano. É um bagulho... Meu, isso daí. Então, isso também é um outro fator, tá ligado? De, tipo... Ah, usa tal deck. Tipo, você pode se adequar ao deck como... Tipo, pode não se adequar. Caralho, que deck infernal, véi. Chato esse deck, hein, mano. Sim. Eu não consigo, não, mano. Log bait, não consegui jogar. Tentei. Tentei. Caralho, velho. Que inferno de deck, mano. É, quando ele levar uma torre, ele tá lascado, né, mano? E no double de lixur também. Ele não sabe ainda que a gente tem o cavaleiro também, então... É uma boa. Esse deck do cara foi chato, hein, rapaziada. Dava pra gente ganhar? Dava pra gente ganhar de boa, mas era muito chato, velho. Eu tinha que ter defendido melhor, porque chegando o double de lixeira ele não ia me segurar nem fodendo, mano. Caralho, já vai ter outro, já? Já vai acabar o passe? Não, nove dias ainda, pô, tem tempo pra caralho. Joguei esse bagulho esses dias? Eu, hein. Mostra aquele deck de novo. Qual deck? Qual deck você quer? O outro que eu tinha falado? Esse daqui? Esse daqui é bom, eu gosto dele, mano. Eu tinha uma conta que eu fiz um deck só e só upava ele. Eu não lembro exatamente de cabeça, mas era tipo gigante, mosqueteira. Só lembro disso. Não lembro mais nada. É, então. Mas meu ciclo tava meio bosta, mano. E aí eu tinha que ou defender ou atacar, tá ligado? Talvez eu tenha demorado muito pra jogar meu cavaleiro. Se eu tivesse usado mais meu cavaleiro... Acho que dava bom. Mandei meu cavaco chorar. É nóis, a gente tamo junto. Estou com o barril 10 sendo o level 7. É, então. Eu fiz isso, mano. Eu peito só a carta que eu gostava de usar, tá ligado? Tipo, sempre gostei de usar muito o gigante. Ai, nem fudendo. Ai, não era pra ser bola de fogo, porra. Era pra ser essa merda aqui, véi. Pô, aí me lasquei. Espero que isso não me lasque muito, na real. Desgraça, véi. Mano, eu queria entender por que que acontecem essas coisas, véi. Não é... Mano. Valeu, Felipe. Obrigado por seguir a live aí, mano. Tamo junto. Tô. Vou jogar porquinho do outro lado. Vamos ver se ele vai defender. Vou jogar bomber. Será que ele já tem bruxa sombria pra jogar? Não. Nossa senhora. Mata esse... Mata, 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 mata. Boa. Ai, lascou. Vou fazer o seguinte. Vou jogar aqui, ó. Pra matar o dragão. Não tá tão ruim ainda. Tamo no jogo. Hum, me lasquei. Nossa, me lasquei com força, véi. Valeu, rapaziada. Esse jogo foi bom, hein. Caralho, eu sempre começo perdendo, véi. Pelo amor de Deus. Não é possível não, mano. Ah, GG, mas tem como ser aqui, não. Ai, desgraça. Carai, que merda, hein. Achei que ia dar pra ganhar, mas não dá, não. Que dia que eu faço live? Certeza, certeza. Sexta, sábado e domingo. Ai, durante a semana pode ser que role segunda e quarta, mas não é certeza. Tipo, essa semana rolou na quarta. Rolou na quarta-feira. Mas aí segunda já não rolou. Então depende muito. Sexta, sábado e domingo é certeza que eu faço, tá ligado? Pô, véi. Sempre começa a perder. O foda é isso, mano. Quando você tá de 20 vitórias, você já começa a perder na primeira, mano. Aí... Vai lascar, né, Lemão? Não aprende dizer adeus. Desgraça. Ele vai ter jogado bola de fogo, né, mano? É isso que é foda, mano. Às vezes eu jogo umas paradas que nem se eu tiver jogado bola de fogo ali. Que é tomado muito menos dano. Eu joguei... A máquina. Ah, foda-se. Já fiz, já mesmo. Já fiz a merda mesmo! Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Acho que sim. Só posso te ближе. Então. Mas vamos para frente. Sim. Sim. Agora vem quando vozes 코로나 3. Sim. O que é isso? Desgraça, mano Ah, aqui já nem vale a pena, mano Já perdi duas, mas faço perder a terceira